Tenente Peçém, o Dia do Exército é comemorado com uma programação especial no Paço da Prefeitura. Sim, hoje nós comemoramos o Dia do Exército, dia 19 de abril. Aproveitando essa data, nós estamos fazendo a entrega do certificado de dispensa de incorporação para os novos cidadãos, onde eles conquistam a sua cidadania no dia de hoje. Qual a importância da união do Exército no dia a dia da comunidade, ajudando também no social e também ajudando a população? Verdade, o Exército tem aproveitado a sua estadia, vamos dizer, a sua existência, a sua constitucionalidade para ajudar a comunidade. Inclusive, essa ajuda, ela trabalha em cima de tentar mobilidade, mudanças sociais e aproveitar a disciplina e hierarquia. E aproveitam tudo isso para atuar na área do auxiliar o pessoal da saúde no Dengue, auxiliar o pessoal da Prefeitura em outras ocasiões, calamidade pública e situações de emergência. É esse o papel do Exército, principalmente aqui numa cidade pequena, uma cidade que não tem quartéis, uma cidade que só tem o tiro de guerra atuando. Nós sabemos que a obrigatoriedade do serviço militar no Brasil é algo real, mas essa obrigatoriedade também não tira o brilho de servir ao país, à sua nação, através do serviço militar. É, a obrigatoriedade, ela passa a infundir na situação da Lei Olavo Bilac, né? A Lei Olavo Bilac, ela deixa bem claro que eu preciso que cada cidadão masculino, ao completar 18 anos, ele se aliste. O fato de ele servir ou não vai depender da solicitação, da situação, da comissão de seleção e da oportunidade de quartéis na sua região. Qual a sua mensagem para os que foram dispensados e para os que irão servir o serviço militar? Para os que vão servir, é isso. O Exército é disciplina e hierarquia e nós honramos a nossa farda. Para aqueles que foram dispensados, os dispensados é uma ideia de ajuda, de apoio, de eles nunca deixarem de seguir uma moral, uma honra de um dia ter chegado aqui, recebido seu certificado de dispensa de incorporação e aproveitar com esse documento, estarem em dia com a sua cidadania.